Ela só me disse Oi, meu nome é Billie Jean E na manhã seguinte Estava no jornal Que um filho eu iria assumir Mas não era assim Você não foi alguém pra mim Publicou as fotos de um bebê Que eu nunca vi Alegando que eu a iludi E depois sumi E o bebê Era igual a mim Lembrei do que me disse A minha mãe pra mim Cuidado com quem conhece Nem sempre a verdade Prevalece Fiquei perto com alguém Que só desfazer o bem Billie Jean Me arrependi Desde o momento em que eu te conheci Você não era alguém pra mim Eu me arrependi Desde o momento em que eu te conheci Olá, meu nome é Thiago Leonardo E você acabou de assistir uma das minhas versões Caso você tenha curtido Não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais Beijo